Palco de muitos momentos históricos, a escadaria da Catedral da Sé recepciona a criançada da Pastoral do Menor. São crianças que têm a necessidade de ser acolhida nesse momento de extrema importância em que a gente aí se prepara para a chegada do Menino Deus. Cerca de 80 meninas e meninos do Centro Social Nossa Senhora do Bom Parto e da Obra Social Vista Alegre fizeram um tour pela Igreja Mãe da Arquidiocese de São Paulo. Começaram lá do alto, no terraço, que tem vista para o marco zero da capital. Eles propôs uma atividade que a gente não ia poder nunca fazer isso, né? Então, para mim é novo. Do terraço para o altar. Do altar para a cripta, que é... Que é um cemitério de tanto de bispos, tanto de índios, tanto de padres. Daí aqui, ó, tipo 10, está enterrado várias pessoas. Como ele disse, está já 18 ocupados e faltam 12 para poder ser ocupados, mas, né? Hum, o passeio deu uma fome, né? Bora comer? Mas antes, a criançada tem que preparar o lanche. O cardápio tem suco verde do herói, brigadeiro de aveia e mousse de chocolate. Paula, está gostosa a comida? Muito! Informar, formar e evangelizar. Objetivo triplo na visita das crianças aqui à Catedral da Sé. Eles já botaram a mão na massa e agora vão matar a fome. Mas olha, tudo isso ao redor da mesa, celebrando a vida repartindo o pão. Jesus é o convidado principal. Porque ele é o único que liga para nós, menos, mas ele salva a gente de tudo. Ele é o melhor pai de todos porque ele salva, porque está sempre nos momentos difíceis com a gente e não deixa a gente na mão. Repartir para multiplicar. Então, elas aprendem que através da comida elas podem repartir. E quando a gente reparte o exemplo de Jesus, as coisas multiplicam. Então, fazer comida é um ato de amor. E eu acho que o mundo precisa, as crianças precisam amar, respeitar os alimentos, respeitar o preparo. Elas voltam para casa e elas falam, poxa vida, eu não imaginava que minha mãe ficava tanto tempo ali na cozinha. Eu não vou reclamar mais, né? Falar, mãe, hoje tem isso. Ah, mãe, hoje não tem. Muito pelo contrário. É o respeito, é a gratidão pelo partilhar. Eu acho que isso é ser cristão. Pedro Málaga, para a Rede Vida de Televisão.